Música 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 PboDgames E aí galera que não compreende Neda como o PbD Solta a vinheta PboDgames Bem-vindos ao canal PboDgames Aqui você encontrará De novo, de novo De novo, vai pai Solta a vireta Fez o urro, pai Ele fez o urro, pai Fez o urro, pai Ele fez o urro, pai Fez o urro, pai De novo, pai, de novo E aí, galerinha, que não cumpri de novo Solta a vireta Vai, pai Vai, pai Se inscreve se não for escuto Pra fortalecer Não, eu vou mostrar isso Com o Podgame É o cachorro do Cristo